Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, consegui sair de um porão de oito anos, por sua causa. Estou feliz e ele não se conforma. Que porra é essa de porão que você arranjou? Não para de me procurar e eu estou forte. Gratidão. Bom, para você que, de repente, está chegando agora no canal e não conhece esse termo porão, o porão é o termo que eu uso para me referir à amante. Eu digo que a amante vive no porão, que lá na sala de estar, lá em cima, fazendo o social, está ele, a família, a esposa, os filhos, e a amante fica lá embaixo no porão, sabe aquelas casas antigas com tábua, com assoalho? Então, aí ela fica olhando pelas frestas o que está acontecendo lá em cima. E esperando que, vez ou outra, na surdina, entendeu? A hora que a família sai, ele pega e abre a portinha e desce no porão fazer uma visitinha para ela, porque é conveniente para ele. E ela fica ali, mofando, esperando e recebendo migalhas. Diga-se de passagem, recebe migalhas. Então, a vida dele fica inalterável. Não muda nada. A vida dele não muda nada. Ele continua sendo marido, ele continua sendo pai, ele vai ser avô, vai na festinha dos netos, continua indo à igreja. Nossa! A vida dele não altera nada. Já a da amante fica parada. Não acontece. Ela perde a oportunidade de encontrar alguém disponível. Ela perde a oportunidade, então, de constituir uma família. Ou seja, gente, sinceramente, não tem vantagem nenhuma em ser amante. A não ser, como já apareceu em vídeos meus aqui, uma pessoa que aparece nos comentários, Eu gosto mesmo de ser amante. Trouxe aquela esposa dele. Eu só tenho o lado bom dele. Ele chega cheirosinho, não traz problema para mim e ainda me ajuda financeiramente. Chega se achando, sabe? Enfim, nem vou entrar nesse mérito aí. Deixa quieto. Mas, casos assim, são raros. Mulheres com esse pensamento, sabe? Pensamento. A maioria, na verdade, entra por causa de carência e porque está esperando amor. A maioria. Por isso que eu estou esperando no lugar errado. Por isso que não tem vantagem nenhuma. Está esperando amor, mas não está recebendo migalha. Entende? Espera companheirismo e parceria. E outra, esperar companheirismo e parceria de alguém que age em relação à esposa com tanta trairagem, eu acho um pouco esquisito. É como se eu esperasse que o Jason da sexta-feira 13 não vá me matar. Ai, Jason. Ai, ele gosta de mim. Daqui a pouco sua cabeça já está lá no chão, bem. O facão dele já passou. Então, na minha cabeça, sinceramente, não faz sentido. Eu não consigo, racionalmente, eu não consigo pensar como que a pessoa faz essa conexão. E realmente não vejo vantagens. Está vendo? Oito anos. Olha isso. Oito anos. Ainda bem, eu devo ter um lugarzinho reservado lá no céu, na espiritualidade. Devo ter um lugarzinho reservado lá. Porque estou tirando tantas mulheres dessa situação. Mulher. Já atendi mulher com 20 anos que estava no porão. saiu do porão, encontrou-se consigo mesma, porque isso é importantíssimo. O fato de sair do porão já mostra que eu estou me encontrando. Já é. Para eu sair, já estou me encontrando. Já estou me enraizando em mim mesma. Então, já é. Aí, o processo de enraizamento, ele se intensifica quando sai do porão. E aí, essa de 20 anos, por exemplo, saiu do porão, só foi se enraizando cada vez mais, percebendo quem ela era, o que ela merecia. Chegou a ficar com nojo. Olha isso. Uma pessoa que esperava aquela migalha. Agora fica com nojo só de lembrar do que ela viveu. Nojo. E aí, sabe? Enraizou-se em si mesma, tal. Aprendeu a se curtir. O que aconteceu? Lógico. Apareceu alguém disponível. Ah, naqueles 20 anos não aparecia? Deveria ter aparecido, com certeza. Mas, como eu não estava enraizado em mim mesmo, estava, na verdade, feito um parasita, com dependência emocional, no outro, eu só via aquilo. E o pouco que ele me dava, parecia que já estava suficiente. Ai, tá bom. Apesar de eu estar infeliz, apesar de eu estar sofrendo, apesar de eu não poder ir numa pizzaria. Olha que gostoso, gente, você poder entrar numa pizzaria, sabe? Com a pessoa que você gosta, com o seu parceiro, com o seu companheiro. Entrar, cabeça erguida. Não devo nada a ninguém. Entra, senta. O cara não fica lá com pressa, quer ir embora, porque vai que alguém entra. Ele está aflito, ele está apavorado. Se é que ele vai. Se é que vai. Eu sei de caras que pegavam, por exemplo, a amante, ia para uma cidade bem longe da dele. Estou falando aqui do contexto meu aqui do interior paulista. O cara pegava, ia para uma cidade, mora numa cidade pequena como a minha, por exemplo, pega, anda 200 quilômetros, entendeu? Para ir numa cidade maior. E aí lá, então, ia numa pizzaria e ainda assim ficava super aflito. Então, olha isso. Eu me sinto sempre o quê? Uma bandida. Vivo escondida. Estou fazendo algo errado. Então, qual a vantagem de permanecer no porão? Nenhuma. Nenhuma. Agora, é lógico, entendeu? Que o cara vai ficar, que porra é essa? Lógico, os caras, eles me odeiam. Porque quando eles assistem um vídeo que eu falo sobre isso, é como se... Sabe por que ele me odeia? Porque ele fala assim, o cara está escancando, ele está abrindo as cortinas e mostrando os bastidores. É isso. Não pode mostrar. Não pode. Perde a graça. É igual uma pessoa que, sabe, mostra qual é o segredo do mágico. Perdeu a graça. Então, pô, o mágico, ele não vai lucrar mais. Já mostrou qual é o segredo ali. Gente, a gente sempre tem que estar pensando sobre isso. Sempre. Afinal de contas, sabe, quantas são as mulheres que elas acabam entrando numa relação, principalmente quando trabalha junto. Presta atenção, mulheres. Quando trabalha junto, o cara fica jogando uma conversinha, fica jogando uma conversinha. Às vezes você está... Ah, eu nem dei atenção para ele. Mas é uma conversa hoje, é outra conversa amanhã. Sabe aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Uma conversinha hoje. Águinha caindo aqui. Outra conversinha amanhã. Joga mais uma conversinha depois. Quando eu vejo, eu estou amolecendo lá para ele. Não amoleça. Não dê trela para homem casado. Não compensa, gente. Não compensa. Ai, mas ele é tão bonito, André. Mas o que ele está fazendo é horrível. Presta atenção. A gente tem que julgar a pessoa não só pela beleza física. A gente tem que julgar pelo todo. O comportamento do cara casado é horrível. Ele está com trairagem com a mulher lá que ele jurou fidelidade. Então, cara, isso deixa ele feio. Bom, na minha concepção. Eu vou ser sincero para vocês. Eu vejo um cara que é casado, vindo para cima. Não, isso fez eu me recordar agora de quando eu morava em Campinas. Nós morávamos em Campinas. Eu, meus amigos, tal, da faculdade. E aí tinha um cara que ele frequentava a padaria que a gente ia. A gente ia tomar café lá, tal. E aí ele era, sabe, assim, sério, tal. E aí meu amigo falou. Vocês não acreditam. Sabe aquele cara sério, não sei o que? Gente, ele deu em cima de mim no banheiro da padaria. Ah, gente. Ah, você está brincando. Ah, você está zoando. E bem, depois ele deu em cima de um do outro. O amigo nosso do outro. Certo. Não tinha dado em cima de mim ainda, não. E eu achava ele uma graça. Nossa, ele era lindo. Nossa, um escândalo de bonito. Até que um amigo meu chegou e fez assim. Vocês não vão acreditar. Ele é casado. Ah, você está brincando. E a gente, não tinha aliança. Não tinha aliança. Ele tirava, não é bem. Ele é casado. Bom, resumo da ópera. Quando falou que era casado, eu não quis mais saber. Eu que não quero. Gente, juro para vocês. Não estou falando isso para fazer médio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Mesmo quando eu era carente e tinha baixa autoestima. Falava para mim que era casado e não queria saber. Não sei por quê. Eu já vim de fábrica com isso, gente. Juro para vocês. Isso já veio de fábrica em mim. Ai, não, cara. Agora, tinha amigo meu que quando ficou sabendo que era carregado, aí ficou doido. Aí queria porque queria. E saiu com o cara. Aí cada cabeça uma sentença. Mas não compensa. Não compensa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL